Oi amor! Que frio! Oi coleguinhas, tudo bem com vocês meus amores? E gente, estou aqui para fazer um vídeo de arrume-se comigo ou uma coisinha mais assim, vida saudável. Não totalmente vida saudável, mas eu vou mostrar aqui para vocês os partidores do crossfit para vocês. Estou me arrumando especificamente, já é quase 7 da noite, 6 e meia, nem sei. Mas hoje eu vou treinar às 20 horas, que é 8 horas da noite, das 8 às 9. E assim coleguinhas, eu vou me arrumar aqui, na verdade já botei o shortinho, já botei esse top. A minha meia, ui, meu Deus, a minha meia, ui, meu Deus, a minha meinha aqui, que hoje é meiona aqui, que eu botei. Vou passar o queridíssimo, digníssimo desodorante, inclusive é esse aqui que eu estou usando, ó. É um da Natura, que eu sei, Natura é o clareamento de axilas, né? Mas não sei se dá bem resultado. Mas antes da gente continuar, eu quero muito que tu se inscreva aqui no canal. Gente, eu estou na dúvida, se é aqui ou aqui. Mas enfim, está escrito em inscreva-se e se inscreva aqui para fazer parte desse canalzinho. Deixa muito seu like aqui para sua coleguinha. Seu comentário é muito importante aqui também, tá? Seja muito bem-vinda aqui se tu está se inscrevendo agora, se tu está começando a me acompanhar agora. Eu estou falando meio assim porque eu acabei de tomar banho e aqui está meio friozinho. E deixa eu botar aqui minha blusa, que aí eu aproveito e já passo desodorante. Coleguinhas, faça tudo isso, tá? Assina o sininho de notificação ativa e, na verdade, para te não perder nenhum vídeo. Lembrando que a gente tem vídeos novos aqui todos os dias de segunda a sexta. E horário variado, todas as coisinhas, está aqui na descrição, tá? Então, gente, eu treino crossfit, crosstraining, na verdade, só que a gente fala crossfit. Porque crossfit é uma marca, gente. Então, não é todos os box que pode usar esse nome de crossfit, porque aí você paga, né? Para usar o nome. Mas é a mesma modalidade. Eu treino crosstraining há mais de um ano. Faz um ano e... Ai, gente, quase dois anos, assim, né? Final do ano eu entendo dois anos, eu acho. E agora eu voltei, depois da pandemia, depois de alguns tempos eu voltei. E o crossfit foi algo que super me... Tipo assim, mano, eu sempre soube que eu tinha que treinar crossfit, né? Porque era algo que eu ouvia e que eu falava, mano, isso tem tudo a ver comigo. Eu odeio a academia, sabe? Deixa eu passar meu perfume. Eu vou passar esse bem aqui, calma aí. Nuvem da Boticário, que é o mais suavezinho. Aí eu passo assim, vai ficar um pouco cheiroso, né? Para não matar o povo. Então é isso, coleguinhas aí. Hoje eu estou fazendo esse treino às 20 horas, né? Geralmente eu gosto de treinar às 7 da noite. Só que acontece. Tem limite de alunos. E quando eu vou fazer check-in, já não tem mais limite, entendeu? Aí eu sempre estou ficando para as 9. Ou para as 8, das 8 às 9. E onde eu faço crossfit, agora eu mudei de box, tá? Quem me acompanha há muito tempo, antigamente eu era de outro box, agora eu estou em outro box. E a faço crossfit aqui não é no meu bairro, é no bairro vizinho. Então eu vou todos os dias, tento ir. E hoje é um dia que está muito frio e que assim, gente, eu não funciono muito no frio. Vocês sabem quem é guerreira, que há muito tempo sabe que a sua coleguinha é movida a verão, sabe? A calor. Inclusive, no dia que eu tiver uma filha, pode ter certeza que o nome dela vai ser Summer. Eu que acabei de decidir isso. Como se o pai fosse aceitar, né? Mas enfim, estou me arrumando aqui. E já eu volto aqui para a gente bater um papo rapidinho. E hoje eu vou mostrar para vocês como vai ser o meu treino também lá no crossfit. Coleguinhas, voltando aqui, terminei de me organizar. São exatamente 7 horas, né? Na verdade, agora. E eu sempre estou usando agora, gente, essa blusa aqui, que é aquelas blusas corta-vento. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Ai, deixa eu tirar esse negócio daqui, que é até muito lindo, ó. Ela é o neon. E porque ultimamente eu estava indo treinar e eu estava indo sem nada. E quando chegava ali na rua, eu me lembrava que eu precisava colocar uma blusa porque estava muito frio. Aí agora eu já comprei ela especialmente assim para me usar quando eu for treinar e tal. E é muito boa essas blusas corta-vento. Foi super baratinha, como sempre, R$20. R$22,00, na verdade. E eu uso sempre máscara porque ela é obrigatória. E assim, eu gosto muito dessas máscaras aqui que é descartáveis, né? E outra coisa que eu levo sempre para treinar é a minha bolsinha de treino, que aqui tem tudo. Inclusive eu preciso dar uma organizada, limpada, entendeu? Porque é suado, eu sogo aqui dentro mesmo. Também tem isso aqui que é muito importante, que é uma garrafinha. Essa é a menor garrafinha que eu tenho aqui. Eu tenho outras garrafinhas de treino, mas essa daqui foi a mais simplesinha para eu me levar e mais compacta. Porque no primeiro dia que eu fui, eu esqueci simplesmente a minha garrafinha e eu morri de sede, né? E uma coisa que eu queria muito falar com vocês é sobre isso, né? Em questão do crossfit, gente. Se você é uma pessoa que nunca gostou de academia, que já tentou muitas vezes e não conseguiu, igual eu, gente. E eu acho que você está precisando de conhecer uma modalidade tanto de crossfit como, tipo, eu amo dança, eu amo, assim, ter pessoas treinando junto comigo, sabe? É muito legal. Então eu super te indico a ir fazer um treino de crossfit, de cross trainer, na verdade, né? Crossfit, cross trainer. Tá difícil falar hoje isso, né? É basicamente a mesma coisa, só muda porque são nomes diferentes. Então é isso. E outra coisa que eu também queria falar para vocês aqui, já que a gente está nessa vibe treino, é o quanto que eu pago no crossfit. O quanto que eu pago lá no meu treino. Hoje em dia eu pago R$95,00. Eu fiz durante três meses, eu vou pagar esse valor. E depois que passar, eu vou fazer um novo contrato e vou pagar R$85,00. Então, para mim, foi uma coisa perfeita, né? Para mim que não tenho muito dinheiro, porque realmente é um treino que é caro. Porém, o resultado é muito bom, é uma coisa que te dá vontade de ir. Porque se fosse academia, a gente não tinha perigo de eu ir em plena 8 horas da noite, sair aqui de casa com frio, de bicicleta, para ir treinar, né? Então, eu vou ficar aqui, beber mais um pouquinho de água, esperar dar o tempinho e a gente vai correr lá para o nosso cross, para o nosso treino de hoje. Acabei de chegar aqui, gente. Olha isso, tá chovendo. Eu tô derretendo. Vi na chuva. Cheguei aqui no box. Tô com duas blusas, mas o quê? Não vamos desistir hoje. Tô com duas blusas. Nosso aquecimento. Cinco. Não vai com o colchão. Levando agora a posição de colchão. Vai levantar o quadril, encaixar a cabeça no meio dos ombros, depois voltar a fazer o colchão. Fez aí, cinco. Vamos pegar a barra e fazer três minutos, mole. Vai levantar. Vamos pegar a barra e fazer três minutos. Vai sair de baixo tranquila pra frente e vamos lá. E por último, 25 minutos. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.